Galera, estou na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, vou invadir a casa de quem? Da maior dubladora mirim do Brasil, a rainha do TikTok, a rainha do Instagram, do YouTube, essa aqui ó, Eleven, Onze dos Strangers, rainhas, acertei! É Eleven que eu vou entrevistar? É Isabelle Cunha? Ah, dá no beijo em português, inglês, é isso aí, bora! Tudo bem, cara? Você é tão linda! Pode abraçar que a gente não tem convite! Olha aqui, vou falar com ela ou com ela? Ela é a dubladora dela, estou um pouco confusa, Isabelle Cunha, maravilhosa! Gente, ela é mion, que é passinha, lindinha, fofinha, dá vontade de levar pra casa, igual você fica querendo. Isabelle, Isabelle, vim aqui em casa, Isabelle, Isabelle! Chega! A rainha do TikTok, a rainha do YouTuber e a maior dubladora mirim do Brasil! E aí, gente, bom com vocês, vim aqui, sou entrevistada, muito obrigada pelo convite! A honra é minha, gata, falar com você! Pra começar, quantos anos começou a dublar? Como é que surgiu isso na sua vida, Belly? Então... Pode chamar de Belly, né? Não! Porque já tô íntima dela, tô na casa dela, já tô íntima, né, Brasil? Então, eu era uma criança muito tímida, muito, muito tímida, e aí a minha mãe me colocou no teatro. Isso com 7 anos de idade, eu entrei no meu artístico. Depois disso, eu não parei de falar mais, me apaixonei pelo teatro, pelo meu artístico. E com 10 anos, o diretor do teatro me apresentou a dublagem. Eu falei, o que que é isso? Eu não sabia, não tinha nem ideia do que que é a dublagem, do que é a dublagem. Gente, que maneiro! Eu gostei, hein! Fiz meu primeiro teste experimental, só pra perceber se realmente eu gostava do trabalho. Eu adorei também, eu era criança, né? Então, pra mim, pra mim, era tudo uma brincadeira. Como é que foi o teste? O que que você dublou primeiro na vida? Primeiro na vida foi uma sériezinha da Disney, foi bem pouquinho, foi um olho, assim, não tem nada. E aí, como é que chegou na Stranger's Finger? Acertei? Acertei! Mais ou menos, mais ou menos. Então, eu lembro que eu tinha 12 anos na época, já tava começando a dublar alguns papéis legais, tipo a Tiki de Miraculous Ladybug. Sou Ladybug! A Tiki é aquela que dá o poder pra Ladybug de Miraculous. Amo, amo até hoje! Marinette, por favor, me dá um biscoito. Eu tô com muita fome. E eu lembro que eu tava dublando no dia, Invocação do Mal 2, que é um fim de terror. E foi muito legal. Fiquei mais... Você fez com essa voz doce? Aham. Invocação do Mal 2. Eu era pequenininha, aí eu tinha uma voz mais fina, então era tranquilo. Aí eu fiquei mais de 5 horas dublando. E logo depois, me chamaram, tem como você vir aqui rapidinho gravar? Aí eu falei, tá bom, vou lá. Era no outro lado da rua. É o mesmo estúdio, só que tem em dois blocos. Beleza, fui lá. Aí, ah, você vai dublar essa série aqui? Não sabia o nome. Eleven o nome. Onze. Aí eu... Onze? Tipo, o quê? É o quê? Aí ela era carequinha, não sabia se era menino, aí a gente ficou meio confuso. A gente não entendia muito, porque só tinha dois episódios que veio pra gente entender um pouco a série, mas ela tá entendendo. Você mente. Por que você mente? Um pé na sua bunda. Mas aí foi assim, ninguém sabia que a série ia bombar. Explodiu no mundo. Sim, aí eu lembro que dia 15 de julho, que é no dia do meu aniversário, a série. Então, o presentão. Foi, eu acho que foi o maior presente da minha vida. Aí eu fui assistir a série, gostei bastante. Logo depois, na época que eu nem tinha o Instagram direito, era mais o Facebook. Aí muita gente no message, nossa, eu sou o produtor da Elétrica, eu não sei o que é isso. E aí muita gente falando, meu Deus, precisa abrir o Instagram agora pra eu começar as redes sociais. Mas aí, foi isso. Isso tem quanto tempo? 12 anos, 15 anos atrás, mais ou menos. Ela tem 17, o Brasil. É muito fofinha, novinha. Ah, meus 17 anos. Então, depois que você, a primeira série sua da vida foi? Eu fiz outras séries, fiz American Horror Story, fiz Errol, mais Supergirl, mas a mais famosa, assim, de todas, não tem como. Que isso deu um boom pra carreira de dubladora. É, não tem jeito. Era um sonho, então não era um sonho. Mas você ainda tem outro sonho, além de ser dubladora? Porque ela é novinha, né, Brasil? Quando eu era criança, eu queria muito ser Nética. Tipo, era bizarro. Queria muito. Mas aí... Você queria dar injeção nas pessoas. Queria. Eu não sabia que era criança, eu queria ser pediata, não é verdade. Aí eu me encontrei no meu artístico, falei, não, não tem jeito, não tem como mais. Nasceu pra brilhar, Brasil. É isso que eu quero. E aí eu tô mais focada também no marketing, nas redes sociais, então eu vou mais pra isso mesmo. Ela é a rainha, né, já falei do TikTok, do Instagram, do YouTube, mas o quê? Daqui a pouco Telegram, papapá, papapá. É, realmente. E assim, por exemplo, meu filho Miguel, cadê Miguel? O Miguel falou, mãe, é nesta gravação eu vou com você porque eu sou fã dela. Ela falou assim, mãe, e se eu for dublador? Quem sonha em ser dublador? Qual é a dica de Isabelle Cunha? Então, pra ser um bom dublador, você tem que ser ator. A base é você ser ator. Então você tem que fazer de teatro, de interpretação em TV. E depois fazer um curso de dublagem pra você aprender a técnica da dublagem. Não é fácil, não. É difícil, né? Porque aí vem tudo em inglês, russo, o que mais? Vem tudo. Vários idiomas. É bizarro. Às vezes a gente tem que dublar também nesse idioma. É meio louco. E aí se vira nos 30. Tem que encaixar a voz do inglês com o português. No mesmo tempo, na mesma entonação. Se a pessoa parar, a gente tem que parar também. Conta o bagagem, o que foi muito difícil assim? Difícil pra mim foi uma série da Netflix. Foi, na verdade, difícil. Foi Desventureza em Série, que é uma série da Netflix. Eu dublei a principal e ela falava muito rápido. Mas ela falava muito rápido. E era bizarro. E você diz que fala... Era muito difícil. E também dublar em Lola Holmes também foi difícil. Que também é a mesma atriz de Stranger Things. Porque o filme era narrado. Então além de eu narrar, tinha que interpretar também. Então era muito difícil. Mas nada é que Isabelle e Cunha não fizessem com perfeição depois de alguns 10 ensaios? Os dois ensaios em um... E nem tem muito tempo, né? Nem dá pra ensaiar muito. É tudo corrido. Tem que ser muito rápido. Eu sou assim. Eu olho só pra ter uma ideia e gravo. Vai no pique. Eu olho e gravo. Eu olho e gravo. E baixo é levan. Eu olho e gravo. Pense um pouquinho de cada personagem um pouquinho. Eleven. Você mente. Ai, eu vou dar um close. Para, Brasil. Você mente. Por que você mente? Um pé na sua bunda. Ai, essa é a que vai repetir, hein? Maneirão. Essa tem até camisa. Que eu proibi meu filho de comprar. Eu tenho tudo de Stranger Things. É camisa, é um fado, é boneco. Tudo que se fosse imaginava. E a Tiki? Sou Ladybug. Marinette, fala logo pro Adrien que você gosta dele. Que coisa mais fofa, gente. Essa é a mais fofa de todas. E o que mais? Dubla mais. A gente quer ver você dublando. Tem a Fulha da Guarda do Leão. Eu parei de dublar ela, infelizmente, porque acabou a série. Ela fala mais ou menos assim. Caion. São sempre os leões que acabam imperando nas terras do reino. Uau! Vou falar em Caion. Você tem namorado, é? Tenho, tenho namorado. O nome dele é Caio? Cadê ele, Brasil? Ele é ciumento? Sim. Ou você é ciumenta? É, é equilibrado. E vive o amor. Caio, aparece aqui. Olha lá. Mas é o mesmo. Caio, eu te amo. Beijo. Caio é filho de um amigo meu, de rádio, assessor de comunicação, homem multimídia, Anderson Ramos, top. Obrigada por me receber aqui. Falar um pouquinho da sua história. A gente pode, assim, gravar um TikTok, cantar, dançar. Miguel, ela vai gravar um TikTok comigo. Então bora. E agora o encontro do meu filho que pediu assim, mãe, entrevista a Isabelle Cunha, que ela é a rainha da dublagem, a rainha do TikTok, a rainha de tudo. Belly, com você, Miguel lindo. E aí, Miguel? Ele é tímido. Ele é tímido. Eu falei, então, meu filho também quer se dublador. Há esperança pra você que é tímido. Vai começar no teatro. Fala alguma coisa, Miguel. É isso. Eu espero que dê certo. Olha, é um prazer, Isabelle. É um prazer conhecer você e eu espero que dê muita gente lá. Vai dar. Então bora fazer o TikTok. Vocês que são joias, vamos gravar um TikTok. Pra encerrar. Deixa eu te falar antes de encerrar. Quantas horas se ralando? Porque dublar não é moleza, não. Quantas horas você passa dublando? Depende muito da introdução. Então tem dia que eu posso dublar sete horas por dia. Depende muito. Ou mais. Qual foi o máximo? Dentro de estúdio ou total de horas? Total. Uma hora depois. Mais oito horas no dia. É, trabalha, viu, Brasil? Sucesso pra você, Belicunha. Vamos fazer um TikTok, Miguel. Como é que é? Pá, pá, pá. Não vai, aprende. Tá tudo vermelho, gente. Mas não é corado na praia. É de timidez. Vamos lá, Belicunha. Começa aí pra galera se animar. Você fala. Ó, dá like. Salarões. Dá like, comenta, se inscreve. E vai lá também pra Isabelicunha. E vai no meu canal, no meu Instagram. E bora. Mas pra saber da vida dela, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Ah, eu gosto de sair. Se divertir. Pra praia. Bora se divertir, Isabelicunha. Miguel, beijo, obrigada, tá? Como é que é o TikTok? É melhor as coisas. Fala aí, como é que é? Me ensina aí. Eu sei, só duro. Dançar, dançar comigo. Bora dançar, bora dançar, bora dançar. Belicunha, eu esqueci de perguntar o mais importante. Já tá rica ou milionária? Sou rica! Ai, tô no caminho, viu? Bebe. Dá só os olhinhos. Mas já fatura um bom, né? Eu já faturo umas fontes gostosinhas. Pra desfrutar com a minha família. Isso aí. Mais saúde, mais sucesso pra você. Linda!